Finalmente! Hoje é o dia que eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço meus desenhos do Be Spent atualizado. Eu sei que eu brocachinei muito pra fazer esse vídeo, meu Deus. Mas ok, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Entrou no aplicativo, como vocês sabem, a primeira coisa que você vai fazer é apertar ali embaixo no maisinho e depois você vai escolher o tamanho da tela que você quer. Eu vou escolher um por um, que eu acho que é o melhor. Ali embaixo tem um quadradinho preto, você vai apertar nele e vai escolher uma cor assim bem diferente. Tipo vermelho, azul, que são as cores mais comuns pra fazer esboço. Agora, lá na opção de pincel, eu gosto de escolher uma que se chama Falcão, que ela é de graça. Não precisa nem assistir anúncio pra você usar ela. É só você descer um pouquinho que você encontra o pincel que eu tô falando. Só pra ressaltar aqui que tudo que eu tô falando é do jeito que eu gosto, do jeito que eu desenho. Então se você se sentir mais confortável fazendo esboço contra a caneta, fica à vontade. Eu gosto de deixar o tamanho dela 1.7, 1.6, que ela não fica tão muito grossa e nem muito fina. Eu vou ali na mãozinha e eu ativo aquela opção Forçar Desvanecer e coloco o Linear, porque isso vai deixar com as pontinhas finas e sei lá, eu acho que fico mais livre pra fazer o que eu quiser com essa caneta na hora de fazer esboço. Pronto, agora começando o desenho, você precisa fazer um círculo que eu chamo ele de cérebro do desenho. É por ele que as coisas começam a dar certo. Bom, você pode usar régua se você quiser pra te auxiliar e melhor. Caso você tenha feito o círculo no lugar errado, você pode ir na posição Transformar e mexer nele por lá mesmo. Eu acho essa opção bem legal e eu sempre uso ela nos meus desenhos. Eis uma vantagem de desenhar digital. Agora você tem que fazer duas linhas, essas linhas são muito importantes pra mostrar pra onde que o personagem tá olhando. É pra cima, pra baixo, pro lado, aí você é que sabe. O mais simples é no meio mesmo, que daí ele tá olhando pra frente. Essas linhas, além de auxiliar pra onde que o personagem tá olhando, te auxilia a saber onde você vai colocar o olho, a boca, o nariz e tal. Se você tiver muita dificuldade com isso, basta você achar umas referências na internet que isso te ajuda muito. Agora, pro formato do rosto, eu começo ali embaixo fazendo uma linha pro queixo e depois eu só vou conectando a parte do queixo com a parte de cima. Talvez você não tenha entendido, mas ainda você vai entender melhor. Fora que eu tenho um vídeo aqui no canal de como eu faço meus rostos cartoon. Isso vai estar aparecendo aí nos cards caso você queira assistir lá. Eu vou explicar melhorzinho como é que eu faço isso. Agora precisamos fazer uma linha reta. 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 RETO! Ai, eu fiz aqui porque eu passei raiva, mas entendi. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai traçar uma linha reta, tá? Dessa vez é reta. Tá bom, gente. Fiz essa linha aqui, não vou mudar porque senão eu vou passar raiva de novo. E agora a gente vai fazer uma linha assim, que é pra demaricar onde que vai ser o ombro da pessoa, tá? Olha, essa linha do ombro, ela vai na direção que você quer que o ombro fique. Tipo, eu quero que o ombro fique um pouquinho levantado, então eu vou fazer um pouquinho tortinha a linha. Aí se você quiser reto, é só você fazer reto e assim por diante. Como eu mostrei no exemplo pra vocês. Agora eu faço aqui o pescoço. O pescoço pode ser fino, grosso. Depende aí do que você quer fazer do seu estilo de desenho. Como vocês podem ver, não tem certo nem errado, tá? E agora aqui, seguindo a linha que a gente fez, eu vou fazer no ombro. Agora eu tronco. Eu vou fazer ela com o corpinho um pouco virado assim, sabe? Na verdade, a cabeça dela que tá virada, né? O corpo dela, enfim. Não vou entender. Se for uma mulher, você tem a opção de fazer ou não fazer peito, né? Ou se for uma criança, acho que uma criança não tem peito, então... Aí você só faz um pouquinho mais curvado, se você quiser. Pode riscar, desriscar por cima, nem sei se existe essa palavra, mas enfim. Porque isso é só um esboço, então depois a gente vai passar lá em arte e vai ficar tudo tranquilo. Então pode rabiscar aí até você ver que tá bom. Eita, não levei esse grito. Agora eu gosto de marcar onde que vai ficar o olho, a boca e o nariz. Eu marco com bolinhas, com formas mais simples. E onde fica o olho e a boca, daí você pode usar a sua criatividade ou seguir o padrãozinho, que é tipo... Esse. Agora vamos pro segundo esboço. Você vai clicar ali nas camadas. Aí você vai adicionar uma layer e depois diminuir a opacidade da que tava embaixo, que é o esboço base. Aí, nesse segundo esboço que a gente vai fazer, eu já coloco roupa, os acessórios, enfim, quase uma line art finalizada. Eu faço isso porque eu acho mais simples, porque como tá desenhando o celular é mais complicado, sabe? Mas confesso que às vezes no dia de preguiça eu pulo direto pro segundo esboço e é assim. Tá, nesse segundo esboço você pode contornar o esboço de baixo, só que não completamente, sabe? Só as cenuetas. E você vai acrescentando roupa, acessórios, cabelo e esse tipo de coisa. Eu vou mostrar pra vocês aí. Confesso que eu não sou muito boa em roupa, então eu não posso dar muitas dicas pra vocês. Mas olhem bastante referência no Pinterest. Em roupa da vida real, roupa de desenho animado, enfim. Não é tão difícil assim desenhar roupa. E cabelo, já tem um tutorial aqui no canal. Um tutorial bem simples, mas espero que ajude vocês. Agora acelerando. E aí Bom, já que eu tô terminando aqui eu vou ensinar pra vocês. Pra vocês um macete. Bom, esse macete eu já ensinei ele antes em outros vídeos aqui do canal. Mas enfim, você vai lá no laço. Aí depois você vai selecionar o olho. Aí você vai clicar ali naqueles quadradinhos pontilhados, copiar e depois colar. Depois você aperta ali no okzinho, remover seleção e vai ali na camada e aperta para você inverter o layer na horizontal. E aí depois é só você ir na função transformar e mexer o seu olho pro lado. Assim você vai ter que desenhar o olho duas vezes e ficar desproporcional. Agora é como eu finalizo a line art. Bom, primeiro você vai nas camadas e você pode excluir o esboço. Ou você pode deixar ali no invisível. Aí você que sabe. Bom, antes de fazer a line art eu tava um pouquinho incomodada com o nariz da personagem. Então eu fui lá, usei a opção laço e selecionei o nariz. Depois disso eu só apertei a opção transformar e eu fui mexer no nariz de acordo com o que eu achasse que ficasse legal. Isso é legal porque você pode arrumar alguma parte do seu desenho mesmo depois de pronto. Na verdade tem coisa que buga, mas aí é só você arrumar direitinho que dá tudo certo. Eu já fiz isso várias vezes. Agora é uma dica que ajuda muito. É você ver o seu desenho invertido e arrumar ele. Essa é uma das vantagens de você fazer um desenho digital. Porque se você tivesse feito o desenho no papel, você ia ter que olhar na frente de um espelho. E depois pra consertar é muito difícil. Então é muito mais legal você usar aqui essa função no digital. Então aproveita que você tem essa função e usa porque é boa. Você vai nas camadas, inverte ela aí na horizontal e você vai ver que o desenho fica meio bugado. Talvez fique bugado. Mas aí você vai lá no transformar e ali na grade você vai arrumando. Pra ele não ficar tão torto assim. Porque na hora que você inverter, você vai ver que o seu desenho vai estar com outra cara. Vai estar diferente, sabe? Então essa função ajuda muito pra você deixar o desenho simétrico, bonitinho, sabe? Coisa que no papel é o mais complicadinho. Só que eu amo desenhar no papel. Eu prefiro, tá? O vídeo todo dando pontos positivos pro digital. E no final eu falo que eu gosto mais de desenhar no papel. Enfim, proxia. Proxia. Nem sei falar a palavra. E assim fica o resultado, gente. Tá vendo? Agora a gente vai contornar. Então você diminui um pouquinho a opacidade. Adiciona uma nova layer. Aí você pega a cor preta ou a cor da line que você quiser, tá? Essa parte é opcional. Tem gente que contorna com a cor que vai pintar. Tem gente que nem contorna. Só pinta. Tá? Mas enfim. Aí eu uso a caneta de tinta macia mesmo pra contornar. E nas configurações eu deixo ativado o estabilizador número 5, tá? E se você não sabe ativar o estabilizador, é só você apertar na mãozinha. Você aperta posterior e depois você coloca o número que você acha bom pra estabilizador. E o estabilizador serve pra estabilizar. Pra deixar reto. Pra corrigir seu troço. É. É, tipo isso. Ah, se você fizer algum desenho com as dicas que eu dei nesse vídeo. Pode me marcar lá no Instagram aqui. Arroba bibi.leca. Que eu vou tá repossando o desenho de vocês. Durante uma semana lá nos stories. Então fica ligado que talvez seu desenho apareça por lá. Ah, e se sua conta do Instagram for privada, eu não consigo repostar. Então não me culpe por isso, tá? Bom, então é basicamente isso. Agora você só tem que contornar tudo com a caneta preta. Ou com a cor da lineart que você escolheu. E é isso, gente. Não tem segredo. Tá, mas assim. Eu não vou ensinar vocês a pintar nesse vídeo, tá? Se vocês quiserem eu posso ensinar a pintar. Inclusive tem um desenho que eu postei que muita gente pediu pra eu ensinar. Que é... Eu pintei aquarela digital. Então se vocês quiserem que eu ensine como é que eu pintei desse jeito. Pode colocar nos comentários. Se tiver bastante comentário pedindo pra eu ensinar como eu pinto aquarela digital. Ou qualquer outro tipo de pintura que eu já usei em algum vídeo. Podem colocar nos comentários, tá bom? Mas eu tenho tutorial aqui no canal. Tipo, de como eu pinto pele, por exemplo. Então não vai precisar ensinar. Só se eu for ensinar aquarela digital que é um pouquinho diferente. Mas enfim. Se vocês tiverem qualquer dúvida. Pode colocar aqui nos comentários. Que eu vou tentar estar respondendo o máximo possível. Pra tirar dúvida de vocês. Deixa o like lá na Nath aqui embaixo. Pra eu saber que você gostou. E também se inscreva no canal. Que a gente tá rumo a 100 mil inscritos. Beijinhos das noites. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.